O que se quer dizer com soluções não admissíveis são as soluções que se podem obter no decorrer da resolução desta equação racional, mas que, ao serem substituídas nas expressões originais, as tornam indefinidas. Essas soluções são soluções não admissíveis, porque, na realidade, não podem ser consideradas. O que queremos fazer com elas é deitá-las fora. Vamos olhar para esta equação. Temos x² sobre x mais 2 igual a 4 sobre x mais 2. Logo à partida, ainda não sabemos, olhando para esta expressão, se aqui vai estar uma solução da equação. Mas, só de olharmos para ela, percebemos que, se x for igual a menos 2, este denominador e este denominador vão ficar iguais a zero. E qualquer coisa a dividir por zero é indefinida. É por isso que podemos, logo à partida, excluir o x igual a menos 2. Então, x não pode ser igual a menos 2, já que isso tornaria qualquer uma destas expressões não definidas em qualquer dos membros da equação. Com isto esclarecido, vamos tentar resolvê-la. No primeiro passo, o que queremos é tirar x mais 2 do denominador e, para isso, vamos multiplicar ambos os lados por x mais 2. x mais 2 a dividir por x mais 2 é igual a 1. E, como podemos assumir que x mais 2 não vai ser igual a zero, podemos fazer isso. x mais 2 a dividir por x mais 2 dá apenas 1. E, assim, a nossa equação simplificou-se para x² igual a 4. E, provavelmente, conseguem fazer isto de cabeça. Mas eu quero fazê-lo com cuidado e, por isso, vou subtrair 4 a ambos os lados e colocá-la na forma de uma equação quadrática usual. Então, x² menos 4 é igual a zero. Limitei-me a subtrair o 4 a ambos os lados. E agora podem fatorizar isto. É uma diferença de quadrados. Ficamos com x mais 2 vezes x menos 2 é igual a zero. Se isto é igual a zero, e porque sabemos que se o produto de duas coisas é igual a zero, então isso significa que, pelo menos, uma delas tem de ser igual a zero. O que isto quer dizer é que x mais 2 é igual a zero, ou x menos 2 é igual a zero. Se subtraírem 2 a ambos os lados desta equação, ficam com x igual a menos 2. E se somarem 2 a ambos os lados desta equação, ficam com x igual a 2. O que estamos a dizer é que qualquer um destes valores tornaria esta expressão igual a zero. Agora vemos que vamos ter de excluir um deles. Sabemos que x não pode ser igual a menos 2. E, por isso, x igual a menos 2 é uma solução não admissível. Menos 2 não é a solução. Ou melhor, menos 2 é uma solução para isto a partir do momento em que nos livramos dos denominadores. Mas não é uma solução para o problema original, porque tornaria as expressões indefinidas. Ficariam a dividir por zero. Assim, a única solução aqui é x igual a 2. E podem verificá-lo vocês mesmos. Se fizerem a conta, 2² fica 4 sobre 2 mais 2, que é 4. E isto fica igual a 4 sobre 2 mais 2, que é 4. O que é decididamente verdade, porque 1 é igual a 1. E aí E aí Obrigado.